E aí gente, tudo bem? Tô lá na parceirinha hoje, por quê? Porque esse é um tema de maquiagem que eu gosto muito Que é essas coisas ligadas Eu tô me olhando na ecrã, não tô apaixonada Que são essas coisas ligadas a... Como é que eu posso dizer? Coisas da natureza, sabe? Porto do Sol, Galáxia Tudo que envolve esse tipo de tema É uma coisa que eu gosto muito E eu já tava há um tempão querendo fazer a maquiagem Essa maquiagem de nascer do sol Porque eu já fiz o Porto do Sol aqui Se você não assistiu, eu vou deixar aqui, meu Deus Eu acho que é aqui que fica Pra você ir lá assistir, tá bom? E eu tava muito empolgada Para fazer esse vídeo Então é isso Se quiser aprender a fazer essa maquiagem de nascer do sol É só ficar assim Oi Gente Hoje tá babado Hoje a gente só vai usar uma paletinha Tô dando menos trabalho pra vocês hoje Que eu sei que eu dei alguns trabalhos pra vocês as últimas vezes Vamos usar só a paletinha CD Destroyed Da Katarine Da Katarine Hill Tá? O que a gente vai fazer? Nunca mais eu tinha usado esse durexinho, né? Esses meus amigos maquiadores piram nisso aqui Mas é porque Eu queria que eu faça muito certinho Mas eu não vou deixar esse visual de durex Depois eu vou explicar melhor pra vocês Como a gente tira esse visual de durex Que eu não gosto muito Não tem muita cara de profissional Ok? Vamos começar com o seguinte Vou começar com o laranja O único laranja da paleta Não repara na minha unha, tá? Essa mão aqui tá até bonita Olha, eu ia cair a tudo agora Mas essa aqui já tá começando a descascar Vamos começar com o laranja Vou pegar um pincel bem fofo, assim, bem grande E esse formatinho de olho é um pouco diferente A minha pálpebra já tá pra... Gente, é muito difícil falar pálpebra Acho que vai... Desde que eu começo Que eu não tenho facilidade de falar isso Vou pegar o laranja E vou fazer o seguinte Olha o movimento É como se a gente estivesse na diagonal, tá? É bom fazer esse aqui aos poucos Porque você pode pegar muito produto Depois não conseguir dosar Mas o laranja é o que mais vai ter Eu deixo esse início aqui sem sombra Tá vendo? Ele é mais clarinho E vou aplicando laranja Até eu ficar satisfeita Com a quantidade de laranja na minha vida Pronto, estou satisfeita Agora eu vou pegar um roxo Um uva aqui, na verdade Que tem na paletinha da Katarine Esse aqui, ó Logo em cima do prata Vou pegar esse uva E vou fazer o mesmo esquema Só que agora com essa cor Então eu pego ele aqui Só que agora eu não vou mais invadir Totalmente esse laranja Então a gente vai fazer Uma limitação aqui, ó Mas o esquema é bem parecido Da direção da sombra Mas eu já não quero mais passar Tanto lá em cima Eu deposito o produto Quando eu ver que já não tem mais nada no pincel Eu começo a fazer as extremidades Ajudando a esfumar Eu acho Eu achei essa combinação de cores lindíssima, gente Eu sempre tenho uma quedinha Por maquiagens que lembrem o pôr do sol Ou o nascer do sol Eu acho lindo Ó Colocou seu roxo? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar agora Um pincelzinho de esfumar um pouquinho menor Do que aquele grandão do laranja Vou pegar um pouquinho mais de laranja E nessa linha aqui de roxinho Tá vendo? Eu vou passar o laranja por cima dele Que dá pra esfumar melhor Do que eu tentar ficar esfumando o roxo no laranja Posso fazer isso aqui também Nas extremidades Tá? Fica um degradê mais fácil Agora eu vou pegar esse azul marinho aqui da paleta Parece que fica meio um esmelche Vou pegar ele E vou fazer a mesma coisa A mesma direção de sombra Só que agora menor ainda Então ele só vai ficar mesmo aqui, ó Nessa pontinha Onde vai vir o nosso delineado A gente hoje não teve condição De eu fazer essa pele antes Olha a quantidade de produto que cai Quando a gente trabalha com sombra azul É um pernão Agora o que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai fazer ajustes Como assim? Já botei meu azul Ele já está lindo e incrível Vou voltar pro meu roxinho Isso aqui é muito opcional Eu que sou meio maluca E gosto de fazer as coisas muito perfeitinhas Eu volto pro roxo Coloco ele aqui de novo Só pra ressaltar ele Depois eu volto Pro laranja Eu acho que isso deixa o acabamento mais bonito Dá trabalho? Sim, dá Mas Né? E ó Laranja aqui nele Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sombrinha daqui, ó Essa da pontinha da paleta Embaixo de um cobrezinho, né? Um dourado velho Logo em cima dele Vou pegar essa Vou iluminar aqui Embaixo da sobrancelha Logo no arquinho Boto concentrada aqui nesse arco E varro a sujeira do pincel Pras extremidades Mas a O acúmulo de produto que eu quero É aqui No arco E venho com ela também Aqui no início, ó Mais bem pouquinho Só pra gente não dizer Que não botou nada Bom Bom, agora Já que a gente não é besta A gente já tá com esse durex aí A gente vai fazer Usar ele Pra ajudar no nosso delineado Então basicamente A gente só vai fazer o delineado mesmo Com O... Com a ajuda do durex Pronto Aí vem a mágica, né? Fez o delineador Tira Ele já tá lá pronto Lindo e maravilhoso Aí agora eu vou limpar a pele Vou Colar o cílio Fazer a pele E volto aqui pra gente terminar Tá bom? Não tem Brasil Com a cara de fantasma Vamos fazer o seguinte Vamos continuar essa maquiagem Com o seguinte Não fiz contorno Só fiz mesmo O... A base e o pó, tá? Corretivo Vou fazer o seguinte Queremos um olho Extremamente expressivo Muito A gente quer um olho assim Pá Então a gente vai fazer o seguinte Eu queria tanto arranhar Um jeito de segurar espelho Segurar lápis Segurar tudo Eu não consigo Mas tudo bem Vamos, ó Lápis de olho Na linha d'água Tá? E por fora também Ok? Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos de novo Para o laranja E vamos, ó Vim com esse laranjão Aqui embaixo Pintar selar esse lápis Com o laranja Primeiro Ó Quero bastante assim mesmo, tá? E a gente já vai pegar Esse laranjinha Essa sujeira E vamos começar no truque Aqui, ó A gente vai passar aqui Por baixo também Bem de levinho A gente dá uma apagada Nesse efeito durex E eu vou começar A extravasar isso aqui Para a gente fazer Um visual mais dramático Mas aí você pode ficar Naquele limite lá Que a gente colocou Você não precisa fazer Isso aqui, tá? E agora eu vou pegar O azul Que a gente usou O marinho Dado Que você sabe Que é o azul Mas não é nosso amigo E vou Só Colocar ele Na linha dos cílios Só Meio que unindo ele No delineado Agora Agora eu vou botar Ui Muito rímel Na parte de baixo Ressaltar esse olho Aí, meu povo Vou fazer os meus contornos Com o pó da Bittar O pó 4 Da Bittar Um marronzinho Muito legal Para fazer essas coisas Essas coisas Tanto esse pozinho Quanto o iluminador Que eu vou usar Quanto o delineador Que eu usei Que é a prova d'água Incrível Todos eles são lá Da nossa lojinha parceira Aqui do canal A Cravo Canela Make Tá bom? Não esqueça de ir lá Comprar Gastar dinheiro Ai, tá tendo super promoção De Black Friday Essas coisas Vai ser muito legal Por favor, vamos lá Nariz Gostei muito desse pó Para fazer contorno em mim Porque eu achei Que fica realmente Uma sombra Fica muito suave Viu como ele é mais suave Eu gostei muito Tô horrível Vou aqui Não sei porquê Fazer logo a boca Aliás, eu sei É que eu quero colocar Um balmezinho antes Para a boca ficar um pouquinho Gente, eu tô amando Esse troço aqui Depois eu falo dele Em outro vídeo Porque é sobre os vídeos E os vídeos Só pra dar uma Só pra dar uma hidratada Antes E aí De blush Eu queria fazer Eu usar esse aqui Mas que Eu vou usar ele Mas Vai ser difícil Mostrar ele pra vocês Porque Eu Era a primeira vez Que eu ia usar Gente Primeira vez Eu peguei ele Pra gravar o vídeo E ele caiu no chão Então ele quebrou todo Mas é o Deixa eu ver se eu consigo ver Revlon Highlighting Palette Blush Ah, é o Rose Glow Pronto É o Rose Glow Na maçãzinha aqui Só pra dar Ele é bem mais brilhante Do que Ele é mais brilho Do que Blush Assim Estava querendo testar ele Já Vendo Ele brilha Ele é incrível Ele também tem na lojinha Se fosse você Eu ir lá Estou usando ele aqui Já vou até estender ele Como iluminador Uma coisa mais leve Mas fica lindo E gostei disso Vou usar aqui Um pouquinho na pontinha E No nosso arco do cupido E pra boca Eu decidi Usar Eu não estava em dúvida Super em dúvida Porque esse olho é difícil A gente escolhe um batom Eu estava em dúvida E aí eu resolvi escolher o Avalon De pausa pra feministas Vamos ver se está certo Eta mundo É assim que fica Gente eu estou muito apaixonada Eu achei incrível Porque fica aparecendo Que é tipo uma continuação Não sei Eu gostei muito dessa combinação Não sei se vocês vão gostar Se vocês colocariam outro batom Se você colocaria Escreve aqui embaixo Dizem aqui Isso aí está uma bosta Bota outro Tá bom Mas eu gostei muito 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 Eu espero que vocês tenham gostado também Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever Pelo amor de Deus Já passamos de 5 mil pessoas aqui Gente 5 mil pessoas É muita gente Não esquece de deixar o like também Que é muito importante Pro nosso canal Vocês já sabem disso E se quiser me seguir Nas redes sociais Estão aqui na tela Pra você me perseguir E a gente fazer uma amizade Assim ó Tá bom Então é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau